E aí galera do canal, tudo certinho com vocês? Isso aqui é mais uma videoaula do curso de manutenção de hardware, manutenção de computador. Hoje a aula é sobre HD, hard disk, disco rígido. É os três nomes que a gente dá para o HD, tá certo? O HD ele basicamente é feito para todos os arquivos serem armazenados dentro do disco dele, que é o disco rígido, certo? Todos os arquivos como os documentos de Word, de Excel, arquivos de jogos, todos os jogos executáveis, aplicativos executáveis, incluindo o Windows, o sistema operacional, ou seja, lógico, o Windows, Linux, tanto faz, tá certo? As informações, elas são todas gravadas aqui e quando você abre o Windows, os arquivos do Windows é executado na memória RAM, onde você consegue usar o aplicativo. A aula de memória RAM vem logo depois aí, vocês podem acompanhar o canal, se inscrevam, porque eu vou falar sobre a memória RAM, tá certo? Então, tudo que vocês tiverem arquivo, quando a gente fala de fazer backup dos arquivos, estão todos aqui dentro. Então, eu tenho quatro modelos de HD aqui, que eu vou mostrar, vou dar uma explicação para vocês. Esses dois HDs, que são de computadores normais, tá certo? É o HD de 3,5, ele é um HD maior. Depois temos o HD para notebook, que é de 2,5, é um HD mais fino, pode ver, ele é bem mais compacto, certo? E temos o HD SSD, que vocês já devem ter visto por aí ou falado. Ao contrário de todos esses HDs, que ele tem um motor, um disco rígido e agulha, esse daqui, ele é um tipo de uma memória flash. Ele é todo cheio de chip dentro, igual de memória mesmo, porém, a velocidade dele e o desempenho é muito maior do que o HD convencional. E você não tem um problema aqui de bater e riscar o disco, porque aqui não tem disco, tá certo? Esse HD, ele usa um barramento IDE, pode ver, eu não tenho flat aqui para mostrar para vocês, mas fica bem óbvio, que é um flat largo, que encaixa aqui, se eu não me engano, é 40 ou 60 vias que ele tem. É um flat bem largo, é usado muito nos computadores mais antigos, ainda encontra para manutenção, mas é bem menos. Depois a gente tem o HD, desculpa que ele está dentro de um case aqui, que é de um PC da HP, mas é um HD normal, igual esse daqui, só que ele já tem conexões SATA. O cabo dele é diferente, é muito mais fino, mas ele tem uma taxa de transmissão bem maior do que o IDE, tá bom? Então, esse é o cabo SATA. Depois temos a alimentação SATA, que é diferente, olha, tá vendo aqui? Cabo de transmissão com dados SATA e aqui dados IDE. Olha a diferença, o avanço da tecnologia, e aqui é bem mais rápido do que aqui, e tem mais confiança também, porque esse cabo virava e mexia, dá um problema no conector. Aqui também dá problema, tá? Aí que tá, acabei citando, mas ele é bom sempre tirar e limpar ele. Se o cabo estiver folgado, já pode jogar fora, ao contrário daqui. Aqui ele dá um suporte maior, mas esses cabos costumam dar problema em uma trilha só, onde metade deles é o terra, e aí você já tem que descartar o cabo. Aqui está a alimentação para o HD convencional IDE, e aqui a gente tem a alimentação SATA, que é um pouco maior, tem mais contatos, olha só. Esse daqui é a alimentação SATA, aqui a alimentação IDE. Não tem muita diferença, porém a qualidade é melhor, o sistema de alimentação da placa é melhor, o que fez a placa controladora ficar menor para a alimentação SATA, já que ele vem todo configurado aqui, o barramento, para cada setor de alimentação. Certo? Deixa eu colocar aqui. Esse daqui é um HD, que nem eu falei, de 2,5 para o notebook. Ele é SATA, ele tem a conexão igual, mas ele poderia ter IDE, tá bom, pessoal? Os antigos ainda tem IDE igual esse daqui, fica aqui encaixadinho. O HD costuma ser um pouquinho mais grosso por causa do terminal aqui, que é um pouco mais grosso, tá bom? E depois temos o HD SSD, que é um HD digital. É SATA também, normalmente SATA 3, tá? Aqui pode ser o SATA, SATA 2. Nesses aqui, aqui já é o SATA 3. Nesses aqui também tem SATA 3, lógico. Qual é a diferença, Alain? Bom, a diferença é a seguinte. Esses HDs do notebook, normalmente, eles têm uma velocidade. Ou seja, o disco interno que gira aqui, tá vendo? Ele tem até, olha, a curvinha aqui do disco. Ele gira em 5200 RPM. Aqui a gente tem, olha, a capacidade dele, que é de, olha só, 500 GB. E a velocidade dele, 5400 RPM. Enquanto esses HDs SATA, eles têm uma velocidade de 7200 RPM. Olha só, pelo furinho ali, vamos ver se vai dar pra enxergar. Tá vendo ali, olha, 7200 RPM, marcando, olha. Então, esse HD de 7200 RPM, esse daqui eu não sei dizer ao certo, porque não tem aqui, mas provavelmente ele é um pouquinho menos. Ele pode ser de 5400 também, ou 5200, tá certo? Agora, se você me perguntar qual é a velocidade desse, ele já não tem essa velocidade, porque ele não tem disco. Mas, como é que funciona? Normalmente, a taxa de transferência desses HDs SATA, assim, convencionais com disco, ele tem uma média de transferência de 98 MB por segundo, 120 MB por segundo, tá? Se eu não me engano, no SATA 3 vai até 140. Mas, esse daqui, pessoal, aliás, esse daqui, se eu tiver errado, pode me corrigir, tá bom, pessoal? Pode colocar a informação aí, tá? Eu tô passando mais na prática mesmo. Esse HD, ele pode ter uma taxa de gravação de 450 MB por segundo e uma leitura de 500. Porém, a placa mãe tem que aceitar SATA 3, tá? Senão, não dá certo. Ah, mas eu queria ligar esse HD na porta SATA normal do meu, da minha placa mãe, olha lá. A minha placa mãe é uma plaquinha normal que aceita esses HDzinhos aqui. Vai ter diferença? Sim, galera. Tem uma baita de uma diferença. A leitura, ele nunca atinge o máximo de leitura e gravação quando você coloca o HD SATA normal de disco. Mas, quando você coloca o SATA SSD, a velocidade dele fica escandalosa, tá? A minha placa mãe, por exemplo, é SATA 2. E eu coloquei ele, tipo assim, pra vocês terem ideia, não dá nem pra comparar a velocidade de abertura no Windows do meu HD convencional SATA para esse. Esse daqui simplesmente fica ultra mega turbo. Parece até que você trocou o computador e ligou um iMac pra vocês terem ideia, que é super rápido, tá certo? Outra vantagem é o seguinte, eu rodava o Counter Strike Go, que é um jogo, tá certo? De tiro. Aqui. Nesse HD, com a minha placa de vídeo off-board, eu conseguia rodar no médio. Só que quando eu coloquei esse HD, eu conseguia rodar no ultra fino, na qualidade maior, máxima que tinha. E ele rodou, pra vocês verem como a velocidade do HD interfere também na qualidade dos jogos, tá certo? E isso daqui influencia também, pessoal, pra fazer leitura de vídeo em 4K, em 2K, por causa dos frames. Às vezes, esses HDs, eles não conseguem ter a taxa de leitura tão rápida pra ler esses tipos de vídeo, de 60 frames, por exemplo. Esse daqui já tem, tá bom? Eu recomendo vocês comprarem um HD SSD, no meu computador tem um de 60 só pra rodar o Windows, e um HD de 500GB SATA normal, onde eu instalo todos os aplicativos nele, tá bom? Então, lembrando que, algumas dicas, é que esses HDs de notebook, só pra mim cortar um pouco, tá vendo a espessura do HD, certo? Quando vocês forem comprar um HD externo, um case, um case, né, HD com case, é isso. É um HD de notebook SATA encaixado dentro desse case. É isso, galera, não tem segredo nenhum. Às vezes você acha, nossa, deve ter memória isso e aquilo. Não, é um HD simples assim, ponto final, tá bom? É um HD, e mais nada, tá certo? Então, que nem eu, voltando aqui, vocês precisam ter cuidado nos HDs convencionais de bater, tá bom? Porque ele tem uma agulha. Enquanto o computador ou o notebook estiver ligado, pessoal, a recomendação é não ficar batendo no notebook, não balançar, não ficar fazendo assim. Justamente porque o HD tem agulha, e se a agulha bater no meio do disco, ela risca, causando um bad block, tá? Ou seja, um risco em um bloco de leitura do disco aqui, e aí ele começa a dar erro, tá? Esse HD é um exemplo dele, porque dá muito problema HD de notebook. Justamente por isso, porque a pessoa coloca no colo, superaquece, fica batendo com ele ligado. Não pode, aqui tem uma agulha, vocês têm que evitar bater, tá bom? Sempre que vai desligar o computador, desliga no modo normal. Por que ela desliga no modo normal? Bom, isso daí vocês vão ver, é já. Lógico que pra mim mostrar, eu vou ter que desmontar o HD, então vou acelerar o vídeo aí pra vocês verem. Prontinho, pessoal, apresento pra vocês a placa lógica ou controladora, se melhor preferir. Tá aqui, tem algumas controladoras aí, normal, tá? E o HD, olha o tamanho, legal. E ficamos aqui com apenas o disco, a agulha, os contatos que fazem a leitura na agulha, tá bom? E agora eu vou abrir ela pra vocês verem, olha só, a chavinha chata aqui, é uma torque. E eu vou desmontar ela já no vídeo pra vocês verem. Música E agora eu posso abrir Uau, olha só Dá até pra me ver aqui Olha a câmera minha, da hora E aí, tudo certinho? Estou fazendo joia pelo disco Cara, vocês não tem noção Esse disco, ele é coisa mais show Entendeu? É muito legal esse disco Ele é totalmente brilhante Como que eu posso dizer? Ele é muito mais do que espelho Eu só não vou conseguir lembrar o nome desse material Mas ele é um material muito resistente É um metal, tá certo? Pode procurar aí na internet Vamos ver se eu acho A descrição eu coloco aqui no vídeo pra vocês Mas, muitas vezes ele tem mais do que um disco Tá vendo? Vamos ver se a câmera focar Essa câmera é muito boa Olha lá, tá vendo? Ela tem dois discos Tá vendo ali? Olha, tem dois discos E temos quatro agulhas E você fala Poxa, não, por que quatro agulhas? Porque ela grava em cima do disco Embaixo do disco Em cima do outro disco Embaixo do outro disco Essa é a agulha Tá vendo aqui? O que que ela faz? O disco tá girando Ela sempre grava assim, pessoal Sempre fazem os clusters Todo organizado assim Quando você vai fazer a partição do HD Então, quanto mais rápido ela girar Mais rápido a taxa de transferência dela Então, ela vai lendo muito rápido Aí, o que que acontece? Que nem eu tava falando sobre o HD Que vocês precisam tomar cuidado Quando você coloca o HD pra desligar Ele tá fazendo uma leitura E ele vem aqui, ó E para onde vocês viram Tá vendo aqui? Aqui é o descanso dele É um material plástico Tá? A cabeça da agulha E aí, se você jogar o HD assim Ele não vai riscar Por que que ele não vai riscar? Porque ele tá aqui estacionado agora Se você desliga o computador, pessoal Do nada Tá entendendo? Ah, foi lá, puxou da tomada A agulha parou aqui, ó Pode ter certeza que ela parou aqui O cara vem Pá Bateu porque tá com o notebook O que que ele faz? Ele faz uma microfissura Aqui, ó No disco Sabe o que é microfissura, pessoal? É microscópica Não dá pra ver Mas ele criou Um bed Um cluster Com defeito Ele riscou um bloco de cluster E o que acontece? Quando o HD vai ler aquele arquivo Ele dá erro Já dá tela azul no seu computador Sacou? Deu tela azul no computador, galera Pode ter certeza Ou é HD, primeiramente Ou memória Os dois tem que ser testados, tá? Ah, mas você tá dando tela azul Arranca o HD E liga Parou da tela azul Pode ser a memória Mas a memória também dá problema no Windows Tá? Então tem que testar os dois É... Uma coisa legal no HD Ele tem a unidade zero A trilha zero Que é essa daqui, olha Tá vendo aí, né? Aqui é onde muitas vezes Alguns vírus ficam instalados aqui E é difícil de apagar Por isso tem que usar um bom antivírus Tá? Quando você fica vendo Que o Windows fala Ah, a memória do Windows tá cheia É essa Muitas vezes é essa a memória Pessoal Que tá aqui Não é a memória RAM É uma memória que fica colocada aqui Ela fica cheia Porque o seu HD tá cheio Tá? Porque não suporta mais A memória RAM tá cheia também É... Aqui ficam os arquivos temporários Aqueles TMP Que muitas vezes eles ficam colocados aqui Porque é uma memória virtual Tá? O Windows usa uma memória de HD Que além da sua memória RAM Ele usa essa memória como se fosse um cache Tá? Arquivos ficam armazenado ali Pra ter uma leitura mais rápida Basicamente é isso Não sei a teoria exata Tá? Mas eu já estudei um pouco sobre isso E tem essa unidade Então Lembrando que Esse é o HD Aqueles barulhinhos que vocês ouvem lendo É a bobina dela aqui Andando Aqui a gente tem um imã De neodíneo Extremamente forte esse imã Pessoal Muito forte mesmo Tá? E aqui dentro a gente tem o motorzinho Olha só O disco vai virando Tá? Nunca pode abrir um HD Ele tá lacrado a vácuo Ele não tem umidade Não tem nada Pra não oxidar o disco Eu abri e perdi o disco Tá? Não pode abrir Tentar arrumar Não tem isso Tá? A única coisa que você pode fazer Ah eu tenho um HD igual Eu troco a placa lógica Funcionou? Funcionou? Não funcionou? Joga fora Não pode abrir aqui De forma alguma Tá bom pessoal? Essa ideia você aplica Para os HDs convencionais Aqui também Tá bom? Menos pro SSD Que são chips Que tem dentro dele Tá? Tanto que ela é bem mais leve Do que o HD normal Só tem mais a carcaça Aqui É... Bom Essa daqui pessoal Foi uma videoaula Ensinando um pouco Sobre HD A teoria dele Tá bom? O vídeo é um pouquinho longo Mas se vocês querem aprender Tem que aprender Já que isso aqui Usa-se pra notebook A teoria também é pra iMac A iMac normalmente usa O MacBook A iMac Eles usam HDs SSD agora Tá bom? Se você tem um notebook com HD normal Ou um computador com HD normal E você quer colocar um desse daqui Pode colocar Compre um de 120GB Porque 60 é pouco O 60 é só pra rodar o Windows Tá? O de 120 já dá pra fazer bastante coisa Compre o HDzinho Coloca lá Ah Alan Mas e pra instalar Formatar É a mesma coisa Lembrando que o HD SSD Não pode desfragmentar Tá bom? Instalou Não tem desfragmentação No HD SSD Só no HD de disco Tá certo? É... Quando você instalar um HD SSD Tem que ter o aplicativo Do HD Vocês baixam e instalam Pra ele dar a performance do HD A leitura normal Que é a leitura máxima Dele aí Tá bom pessoal? Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Se inscreva no canal Dá aquele joinha aí no vídeo Não se esqueça disso E curta a nossa página no Facebook www.facebook.com Barra Rink Mania 10 Beleza pessoal? Um grande abraço pra vocês E até os próximos vídeos